Olá, bem-vindo aqui a uma guerra das cabeças. São duas lanternas de cabeça que a gente vai ver aqui e ver quais as diferenças que nós temos entre elas. Na verdade, são duas lanternas de um mesmo fabricante, a Soferne HS05 e a Vurcus HD20. Se você olhar na descrição do vídeo, você vai encontrar links para a compra dessas duas lanternas e você vai ver que o link principal das duas é da loja oficial da Sofane. É, você encontra a Vurcus lá na loja da Sofane porque, como eu falei, elas são de um mesmo fabricante. Gente, aproveito para te pedir para não esquecer de deixar seu like nesse vídeo, deixe também seus comentários, as suas dúvidas, a gente sempre responde. E se você não for inscrito no canal, inscreva-se, esse é o apoio que você pode nos dar para a gente continuar trazendo novidades todas as semanas. Bom, esse é um vídeo rápido, a gente vai falar aqui rapidamente das diferenças dela. A diferença principal é óbvia, é o tamanho, né? Essa aqui é uma lanterna muito menor que essa aqui, essa pesa muito menos que essa aqui. Agora, a gente começa a ver as diferenças na capacidade. Por exemplo, aqui eu tenho uma capacidade no brilho mínimo de 128 horas. Nesse brilho mínimo aqui, que é o Moonlight, ela fica 120 horas se estiver utilizando uma bateria 14.500 recarregável que está aqui dentro. Já a Vurcus, ela pode ficar até 960 horas, ou seja, 40 dias, aqui nessa luminosidade, sem acabar a bateria 21.700 que está aqui dentro. Primeiro ponto, então, além do tamanho, né? É a bateria, nós vamos ver que nós temos aqui uma bateria de 5.000 mAh, uma 21.700. E aqui nós temos uma bateria de 14.500 e 900 mAh, ou seja, a diferença de capacidade aqui é gritante. Outra coisa, né? Eu tenho dois LEDs aqui, aqui eu tenho um LED só. Então, até para poder funcionar de uma forma adequada, com uma boa luminosidade, é preciso de mais bateria. Essa tem um carregador de bateria embutido, ela tem uma porta aqui, USB-C. Essa aqui não, eu tenho que utilizar um carregador externo que vem com ela para carregar essa bateria. Então, outra diferença. Essa daqui aceita a bateria 21.700 e ela vem com um adaptador para a gente utilizar a bateria 18.650, se você quiser. Ou seja, é possível utilizar a bateria 18.650 aqui. Essa aqui vem com a 14.500, mas ela permite também que você utilize uma pilha comum. Uma pilha comum AA, ou pilha recarregada AA. E ela vai funcionar. Claro que a luminosidade no turbo dela e no alto, com a bateria comum, com a pilha comum, vai ser menor do que utilizando essa bateria. E até por uma questão de que essa bateria aqui consegue transmitir uma potência menor, tem uma capacidade muito menor do que essa recarregável. Mas as diferenças não acabam por aí. Então, essa aqui tem apenas um LED. Ela chega aí aos mil lumens. Essa aqui passa de dois mil lumens com os dois LEDs. Por que que ela tem dois LEDs? Ela tem um LED chamado Fluid Light, que é esse grande aqui, que seria tipo um holofote. Ele tem uma abertura maior. E tem um LED mais concentrado, que permite que você feche o facho. Tem até um facho com potência mais alta, se você quiser. Mas se você colocar numa luminosidade baixa, esse facho mais fechado, é ideal para você fazer um trabalho. Para fazer uma manutenção no local escuro, ela não vai ficar com a luz espalhando para todo lado. Ela vai concentrar a luz. E se você for andar em algum lugar, que você precisa enxergar as laterais, você usa o LED maior. Você pode usar os dois juntos também. Ela permite que você use, como está aqui, os dois juntos. Ou você troca só para o de baixo. Pode trocar também para o de cima. Ou os dois. Você escolhe aqui. E ela tem, como a gente falou, ela passa de dois mil lumens. Aqui é a luminosidade máxima. Então, basicamente, as diferenças entre elas são essas. Elas têm a mesma aplicação, vamos dizer, raiz, que seria a utilização na cabeça. Então, você tem para a Sofern, esse suporte aqui, com essas duas alças de borracha. Você vai passar lá nessas alças de borracha e vai ficar com ela preso à cabeça. Tem uma regulagem aqui, marca Sofern. Já a Vurcus tem também o seu, a sua presilha aqui, né? De cabeça. Também com duas alças de borracha. A da Vurcus tem um suporte em cima da cabeça para dividir o peso, porque ela é bem mais pesada. Senão, ela vai ficar escorregando, né? E essa aqui não precisa. Ela é bem levinha. Então, por isso que ela só tem as alças laterais. Então, as duas têm essa funcionalidade de cabeça, mas elas não se limitam a isso, né? Essa é uma das funcionalidades dela. E como elas são headlights, lanternas de cabeça, seria talvez a função principal. Mas vejam, a pequenininha aqui tem um clipe, né? Eu posso utilizá-la com clipe também. Ah, mas a grande também tem, né? Então, as duas também têm clipe de entrada dupla. O que é um clipe de entrada dupla? Eu posso usar o clipe por esse lado ou por esse lado, tá? Tanto faz. Isso é útil, né? Quando você vai colocar num bolso e num boné, por exemplo. O boné entra por aqui, no bolso entra por aqui. Enfim, tem os dois lados. Então, eu posso utilizar com clipe. Essa daqui tem aquela alça de pulso. Vejam que ela tem aqui o buraquinho. Essa já não tem alça de pulso. As duas têm a parte traseira magnética. Vejam que elas se repelem aqui, né? Eu não consigo juntar as duas. Mas, por exemplo, aqui, ó. No canivete, né? Então, você vai fazer, por exemplo, uma manutenção num carro, alguma coisa assim. Vejam que ela, na posição vertical, talvez o imã não seja tão forte, né? Mas você pode utilizar pra uma manutenção, desde que você tenha uma boa aderência no metal. Mesma coisa essa. Essa é bem pesada, né? Então, o imã também é bom pra segurar ela assim, mas na posição, ó. A lateral ele já não suporta. Mas dá um apoio legal aqui. As duas têm, então, o modo, né? Moonlight, que é mais fraquinho. As duas têm modo Turbo. As duas têm modo SOS. As duas têm modo Beacon. E as duas têm Strobe. Dentro aí das suas capacidades máximas de iluminação. As funcionalidades, então, os tipos, né? De iluminação das duas são muito similares. Muda somente que cada uma delas tem luminosidades diferentes devido à sua capacidade. Então, a questão de escolha entre as duas é de acordo com a sua utilização. Diferença de preço, né? Essa, no dia de hoje, ela tá custando 50 reais a mais. Dá uma olhadinha aí nos links que eu deixei na descrição. Você vai ver o preço na data que você tá vendo esse vídeo. Uma diferença de 50 reais apenas, né? Entre essa e essa, nas mesmas condições. Já comprando com bateria e com frete grátis na loja oficial. Então, assim, particularmente eu, por 50 reais, eu acho que essa é mais vantajosa. Por 50 reais. Agora, se o tamanho e o peso é um problema, você precisa de algo bem leve. Você precisa de algo pra colocar no bolso da frente aí. Você precisa de algo que cabe em qualquer lugar, levinho. Dá pra usar na cabeça e tudo mais. Essa pode ser uma opção legal também. Bom, bacana. O objetivo desse vídeo era esse. Mostrar as principais diferenças entre essas duas, né? Lanternas. Pra que você possa pensar qual delas pode te atender melhor. Espero que esse vídeo, então, tenha sido útil. Não esquece aí de deixar seu like. Deixe seus comentários, as suas dúvidas. E inscreva-se no canal pra apoiar esse nosso trabalho. E ajudar a gente a trazer vídeos novos todas as semanas. Muito obrigado e até um próximo vídeo. E aí